Então, bem-vindos de volta ao nosso simpósio, essa primeira manhã. Nossa próxima palestrante é a senhora Virginia Kastrup, e ela vai falar sobre a atenção na experiência estética e no trabalho do cartógrafo. A Virginia é PhD pela PUC de São Paulo, é professora titular na Universidade Federal do Rio de Janeiro e pesquisadora no CNPq, na área de psicologia cognitiva. Ela publicou muitos livros, entre eles, Políticas da Cognição, sobre os métodos do cartógrafo, o método da cartografia, exercícios de ver e não ver. Ela falou sobre experiências estéticas. Então, sim, a pesquisa dela é articulada ao redor do problema da invenção, com detalhes para a atenção, deficiência visual, etc. Virginia, muito obrigada pela sua presença. Bom, bom dia. Eu queria começar agradecendo o convite da Stephanie e do Graham para participar desse simpósio e saudar a curadoria da Bienal, na figura do Gabriel Pérez Barreiro, por incluir a atenção como tema central dessa Bienal. Eu fiquei surpresa e entusiasmada ao mesmo tempo, já que, a meu ver, a atenção é certamente um tema central da arte na contemporaneidade, tanto no que concerne ao desafio que enfrentamos de fazer com que um visitante de um museu ou de uma exposição pare diante de uma obra e se entregue com o seu corpo inteiro à experiência de percebê-la, mas também pelo fato do tema indicar a potência da arte para intervir e transformar os regimes de atenção presentes nas formas hegemônicas da subjetividade contemporânea. Então, nesses dois aspectos, nós estamos diante do problema que eu chamo de políticas da cognição e de políticas da atenção. Eu escolhi como tema da minha fala o problema da atenção na experiência estética e no trabalho com a cartografia. Eu vou procurar articular os dois problemas, pois na arte, como na pesquisa, trata-se de invenção de si e de invenção do mundo. Então, muito tem se falado sobre o problema do chamado transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, TDAH, que tem levado à medicalização de crianças e jovens. Também tem se falado muito sobre o valor comercial da atenção e da economia da atenção, que são realmente temas da maior importância. Mas o problema da atenção na experiência estética e, sobretudo, o problema da atenção na prática da pesquisa, ainda são pouco discutidos e, por isso, eu vou procurar articulá-los, abordando, em primeiro lugar, a atenção na experiência estética e, depois, a atenção do cartógrafo, pensando a partir da noção de cognição inventiva. Então, conhecer nessa perspectiva é inventar a si mesmo e inventar o mundo. Em relação ao primeiro problema, sabemos que o setor de públicos de diversos museus do mundo discute como atrair a atenção dos visitantes para uma efetiva experiência com as obras de arte. Numa sondagem não tão recente, deve ter uns 10 anos, o Museu do Louvre constatou que o tempo médio de permanência do visitante frente a cada obra é de menos de 3 segundos. Por certo, em outras condições museográficas, o tempo deve variar um pouco, mas, de todo modo, o tema da atenção precisa estar na agenda de museólogos, artistas, educadores, filósofos, psicólogos e historiadores da arte e da cultura. Então, pensando a partir dos estudos da produção da subjetividade de Gilles Deleuze e Félix Guattari e dos estudos de Jonathan Crady sobre a produção do observador atento no século XIX, nós podemos perceber que a atenção, ela de fato mudou, ou melhor, ela vem mudando em função do acoplamento com as novas tecnologias da inteligência e diversos outros fatores políticos que eu não vou tratar aqui, a Maria Cristina Ferraz, ela vai abordar esse ponto na fala dela hoje à tarde, mas que são fatores que produzem uma hiperatenção rápida e respondente aos estímulos, ligada em tudo, a todo momento. Por outro lado, a atenção concentrada e duradoura que vai junto com a suspensão da ação, torna-se cada vez mais rara e difícil. Então, no cenário em que se multiplicam os estudos e a discussão sobre a atenção, é preciso falar sobre uma atenção distinta da atenção funcional, que prevalece na realização de tarefas e na solução de problemas da vida prática. A maior parte das pesquisas e das discussões nem chega a reconhecer que a atenção é um processo complexo, que pode ser aprendido e cultivado, que possui múltiplos gestos e que não se resume ao gesto de prestar atenção, nem a um funcionamento binário, atenção, desatenção. Muitos identificam o funcionamento de atenção ao ato de prestar atenção e a sua função seletiva, mas a atenção tem, por certo, muitas outras nuances e virtualidades. Também já foi o que a Cássia analisou em relação ao problema do tédio, nessa fala anterior. Então, eu vou trazer alguns autores que falam diretamente sobre o funcionamento da atenção durante a experiência estética, durante a experiência com a arte e nos processos de criação, e também autores que ajudam a compreendê-la, mesmo sem ter tratado diretamente do tema, como, por exemplo, o William James, o Bergson, o Freud e o Pierre Vermeerge. Então, eu vou procurar lançar a luz sobre a potência de transformação que a arte possui, tanto para o artista como para o percebedor. A ideia que eu vou procurar desenvolver é que a experiência estética, ela tem dois lados. Um, em que a atenção está voltada para o exterior, seja para os materiais que participam do processo de criação da obra, e outro, em que a atenção está voltada para o interior, numa espécie de atenção a si. Nesses dois lados da atenção, a atenção à obra e a atenção a si, ela possui uma qualidade especial, capaz de acessar a dimensão de virtualidade, dimensão pré-individual, tanto do mundo, quanto da subjetividade. Vou procurar, então, apontar o papel central do que o Yves Citon chama, baseado na obra do Gilbert Simondon, de atenção individuante, e que aqui vai compor a nossa discussão acerca do papel da atenção na produção da subjetividade por meio da experiência com a arte. O psicólogo Pierre Vermes, que é ligado à pragmática fenomenológica, e que trabalhou muito tempo com o Francisco Varela na proposição da abordagem da nação, afirma que a atenção e a consciência são o mesmo objeto encarado de dois pontos de vista diferentes. O que o estudo da atenção revela é a consciência em sua dimensão de variação e modulação. A ideia é que essa modulação da atenção modifica a estrutura intencional da consciência. A atenção é um processo que vem sempre acoplado a outros, como a percepção e a memória, possuindo uma espécie de funcionamento transversal, e sendo uma espécie de atitude cognitiva, que a atenção não possui um conteúdo, como a percepção tem o percepto, a memória tem a lembrança, mas ela é uma espécie de atitude e ela vai se acoplar a outros processos e você vai ter uma percepção atenta, uma fala atenta, um pensamento atento, uma memória atenta, etc. Então, ela é entendida, nessa perspectiva, como o fundo de variação da cognição. A ideia, como eu vou procurar demonstrar, é que esse caráter de modulação vai ser central para o entendimento do papel da atenção na cognição inventiva e na produção de subjetividade. A atenção se torna um tema central no campo dos estudos da cognição no final do século XX. Tais pesquisas retomam os estudos desenvolvidos pela psicologia, psicanálise e filosofia da segunda metade do século XIX, principalmente, que já davam testemunho de que a atenção não se restringe ao ato de prestar atenção. A distinção proposta por William James entre foco e margem da consciência indica o caráter seletivo, mas também fluido da atenção. O próprio James reconheceu a flutuação da consciência e da atenção ao propor o conceito de fluxo do pensamento. James comparou o fluxo do pensamento ao voo de um pássaro, que desenha o céu com seus movimentos contínuos, pousando de tempos em tempos em certo lugar. O pouso não deve ser entendido como uma parada do movimento, mas como uma parada no movimento. Vôos e pousos conferem um ritmo ao pensamento e a atenção desempenha aí um papel fundamental. James aponta ainda que o funcionamento da atenção voluntária opera por puxões, por sacudidelas, que buscam recolocar repetidamente no foco uma atenção cuja tendência é escapar a todo momento. Ou seja, a seleção operada pela vontade e pelo eu encontra resistência para sua efetivação, demandando um esforço reiterado para manter-se no foco. Isso é o James falando da atenção lá no final do século XIX. Nessa mesma época, o Bergson aponta a existência de uma atenção à duração, que é como uma atenção suplementar, que não se confunde com aquela voltada para a vida prática e para os imperativos da ação. A atenção à vida prática está envolvida nas atividades ordinárias da vida cotidiana, sendo, portanto, utilitária. Já a atenção à duração caracteriza um mergulho, um mergulho no tempo, sendo evidenciada, sobretudo, na arte e na filosofia. A percepção do artista, segundo Bergson, ele se caracteriza pelo desprendimento dos interesses do eu. E ele diz que os artistas possuem uma visão mais direta da realidade. Segundo Bergson, é por um deslocamento da atenção que o espírito se distancia dos interesses que limitam a percepção para, então, chegar à sua ampliação. Bergson denomina conversão o movimento de transformação da atenção funcional para a atenção à duração. Adverte ainda que, habitualmente, predomina a atenção funcional, mas existem episódios que concorrem para a dita conversão. A conversão brusca da atenção é narrada pelos afogados, que veem, em poucos segundos, a sua memória desfilar inteira. A morte iminente ou emoções fortes também operam a conversão da atenção, mas pequenas conversões são relativamente frequentes na experiência de cada um de nós. A experiência com a arte provoca, muitas vezes, a inversão do fluxo cognitivo habitual, concorrendo para a tal conversão e para o alargamento da cognição. Bergson afirma ainda que essa atenção suplementar pode ser cultivada e educada. A educação da atenção consiste, na maior parte das vezes, em retirar seus antólios, citando, em desabituá-la ao encolhimento que as exigências da vida prática lhe impõem. Na mesma época, ainda no final do século XIX, virada para o século XX, e num outro contexto, Freud estabelece o conceito de atenção flutuante, definindo-a como aquela a ser exercida pelo analista no setting clínico, posto que é necessária a escuta sintonizada com as associações inconscientes trazidas pelo paciente. Freud aponta que a mais importante recomendação ao futuro analista, e ele fala isso num texto que é Recomendações aos analistas dentro dos escritos técnicos, ele diz que a principal recomendação consiste em não dirigir a atenção para algo específico e em manter a atenção uniformemente suspensa. Argumenta que o grande perigo da escuta clínica é a seleção do material trazido pelo paciente, operada com base em expectativas e inclinações do analista, tanto de natureza pessoal quanto teórica. E ele observa com precisão que, ao efetuar a seleção e seguir suas expectativas, estará arriscado a nunca descobrir nada além do que já sabe. E, se seguir as inclinações, certamente falsificará o que possa perceber. Então, para Freud, a atenção consciente e voluntária é um grande obstáculo à descoberta. Por outro lado, recomenda a utilização de uma atenção onde a seleção se encontra inicialmente suspensa. Essa atenção aberta, sem focalização específica, permite a captação não apenas dos elementos que formam um texto coerente e à disposição da consciência do analista, mas também de material desconexo e de desordem caótica. A contribuição do conceito de atenção flutuante para a discussão da atenção na experiência estética é a ênfase na suspensão das inclinações e expectativas do eu, que operariam uma seleção prévia, levando a um predomínio da recognição e, consequente, obturação dos elementos de surpresa do observado. Voltando ao nosso problema, nós perguntamos em que medida essa conversão da atenção que é, então, pode ser operada pela experiência com a arte, em que medida ela pode ser fecunda? Em geral, quando nós percebemos uma obra de arte ou uma proposição artística, algo se destaca e ganha relevo. Em princípio, o relevo não resulta da inclinação ou deliberação do percebedor, não sendo, portanto, de natureza subjetiva. Algo acontece e exige atenção. O que atrai e convoca o pouso da atenção não é algo da ordem da recognição. Ao contrário, o campo perceptivo traz algo que evidencia uma incongruência com a recognição, uma tensão com a cognição, com a recognição. Ocorre, então, uma experiência de problematização. Muitas vezes, o que se destaca não é uma figura, mas uma rugosidade, um elemento perturbador que provém do campo. Segundo a distinção estabelecida por Sueli Rounik, a subjetividade é afetada pelo mundo ou pela obra em sua dimensão de matéria-força, e não na sua dimensão de matéria-forma. A atenção é tocada nesse nível, no nível das forças, da dinâmica, das intensidades e dos ritmos, havendo um acionamento no nível das sensações, e não no nível da recognição ou da representação de objetos e formas. O gesto do pouso da atenção, que foi tematizado pelo James, indica uma parada. Um novo território se forma, o campo de observação se reconfigura. Dizemos que a atenção muda de qualidade e há conversão numa atenção de natureza diferente. O problema da mudança da qualidade da atenção é amplamente discutido por Deprá, Varela e Vermes. A inspiração é o método da EPOC, o da redução fenomenológica formulado por Husserl, a quem eles vão dar uma inflexão específica. Os autores sublinham que, em geral, encontramos dificuldades em efetuar a redução. Um problema colocado pela pragmática fenomenológica. Essa dificuldade de efetivar a redução, que envolve a suspensão de uma atitude natural, ou seja, a colocação entre parênteses dos juízos sobre o mundo. Ora, não é simples colocar entre parênteses o juízo. Procurando torná-lo um método concreto, os autores propõem o conceito de ciclo básico da redução, formado por três gestos ou atos. Suspensão, redireção e deixar vir, que, em inglês, é letting go, e, em francês, la chéprise. A gente traduziu em português como deixar vir. A suspensão da atitude natural do juízo é esse primeiro gesto do ciclo e pode ser desencadeada por um acontecimento especial que interrompe o fluxo cognitivo habitual, como é o caso da surpresa estética. A experiência estética surpreende pela beleza, mas, sobretudo, pelo estranhamento, mas sempre por seu caráter de enigma que mobiliza a atenção e desloca a atitude recognitiva habitual. Ela instala uma espécie de estado cognitivo de exceção. A suspensão pode ser aí entendida tanto como interrupção do fluxo cognitivo como suspensão no tempo. Os dois outros atos do ciclo básico, eu já falei de três, o primeiro é a suspensão, os dois segundos, o segundo e o terceiro, tocam ainda mais diretamente no problema da atenção. O segundo gesto que ocorre com base já no ato de suspensão é a redireção. A atenção é redirecionada do exterior para onde ela é habitualmente voltada para o interior. A atenção a si é, então, o segundo ato desse ciclo básico. No caso da experiência estética, o encontro com a obra de arte instala uma relação consigo já marcada pela suspensão da tendência recognitiva. Quando a atenção sofre essa dobra do exterior para o interior, ela não redunda num processo de consciência de si, nem propriamente de reflexão, no sentido da reflexão intelectual. Tendo em vista que o ato já ocorre sob suspensão, a relação consigo não dá, então, lugar a lembranças pessoais, pensamentos ou preocupações. Ao contrário, esse recolhimento pode ser dito um movimento de saída de si. Trata-se de um tempo de reverberações afetivas, de ressonâncias de forças captadas na experiência estética. As forças e afetos que a obra traz consigo e oferece ao percebedor funcionam como dados exteriores e objetivos. O terceiro gesto consiste em uma mudança na qualidade da atenção. É o deixar vir, letting go ou la cheprise. A atenção, isso é bem importante, que busca, é transmutada em a atenção que encontra, daí a ideia do deixar vir, que é uma espécie de ativa receptividade, que acolhe os elementos afetivos que foram mobilizados. componentes e vetores pertencentes a um plano pré-egóico e pré-reflexivo se conectam e ressoam junto com componentes e vetores objetivos da obra, criando um plano comum de alteridade. A alteridade em mim, que me habita, é especialmente percebida pela atenção a si que o agenciamento com a obra possibilita. eis aí o cerne do problema da articulação entre a cognição inventiva, arte, atenção individuante e produção de subjetividade, que a gente vai voltar a esse ponto mais à frente. Então, essa segunda qualidade da atenção, que é essa atenção que não busca e sim encontra, é caracterizada por uma concentração aberta, destituída de intencionalidade e de foco. E aqui eu começo a fazer uma distinção entre a concentração e a focalização, acentuando que a concentração pode ser uma concentração aberta e sem foco. Para explicar essa forma de atenção, que é ao mesmo tempo concentrada e sem foco, Varela dá o exemplo da prática de meditação e outras que remetem ao gesto de deixar vir de algo que não é visado por essa consciência intencional, por esse interesse à vida prática, por essa atitude de busca de informação. Então, esses três gestos, que é a suspensão, a redireção e a mudança na qualidade da atenção, eles não são exatamente sequenciais, mas eles formam um ciclo que vai se entrelaçando e operando um movimento circular. Cabe insistir que há uma notável modificação da atenção quando a cognição é colocada em suspensão, redirecionada para o interior, a atenção não acessa as representações e não funciona no registro do eu. Eu penso, eu sei, eu julgo. Na ausência de preenchimento automático e imediato, a atenção atravessa uma espécie de vazio, uma espécie de intervalo temporal que se revela como espera. Essa espera é o maior obstáculo para que a redução se cumpra, pois ela abaixa o nosso estado de alerta e nos coloca na condição de uma certa vulnerabilidade. Talvez essa seja uma das principais dificuldades para a experiência estética. É justamente essa espera e essa redução do nosso estado de alerta e essa certa vulnerabilidade que esse estado de concentração aberta nos coloca. Então, nesse sentido, é necessário que essa atenção aberta seja sustentada para acolher aquilo que, vindo de si, seja da obra, seja vindo de si, seja vindo da obra, revela a dimensão de virtualidade e de processualidade de si e do mundo. Por sua vez, quando nós acessamos o lado de dentro da experiência, a atenção nos coloca em contato com uma distância íntima, algo que nos habita, mas que não é do conhecimento, nem está sob o controle do eu. Nesse caso, as práticas de suspensão, como é o caso da experiência estética, são práticas de presença a si, onde a atenção acessa esse fundo processual e inventivo da cognição. Não se trata de um processo natural, nem espontâneo, nem fácil, pode não ser fácil, mas que deve ser cultivado. Nesse caso, há que haver o que chamamos de uma aprendizagem da atenção. Podemos dizer, também lembrando o Varela, que a atenção é como um músculo que se exercita. Por ser esse fundo de flutuação da cognição, ela é flexível e modulável. É possível exercitá-la lentamente, quando, por exemplo, nós aprendemos a tocar um instrumento. ou podemos exercitá-la forçados por um acontecimento abrupto, como é o caso da perda da visão. Sob esse ponto, se nós tivéssemos a oportunidade, eu posso voltar a ele no final. Eu trabalhei muitos anos com acessibilidade em museus para pessoas cegas, e nós temos um grande aprendizado sobre isso aí, sobre esse redirecionamento e essa mudança da qualidade da atenção a partir da perda da visão. Mas eu não vou falar disso, porque não tem tempo, tive que escolher alguma coisa. Então, acabei preferindo abordar a questão da atenção na experiência da pesquisa no método da cartografia, que coloca o desafio, então, de configurar uma nova política cognitiva em nós. Então, o que teria falando dessa aprendizagem do cartógrafo? Então, eu vou abordar o funcionamento da atenção no trabalho do cartógrafo, que é um tema, habitualmente, deixado bastante de lado nos manuais de metodologia de pesquisa, mas que, no âmbito da cartografia, se revela, então, como uma questão fundamental. O método da cartografia, que foi definido como método por Deleuze e Guattari no capítulo sobre o rizoma dos mil platôs, é um método que visa acompanhar processos em lugar de representar uns objetos. Ela requer uma atenção de qualidade especial, para além da seleção de informações e da focalização voltada para a representação das formas. Nesse sentido, o conhecimento que a cartografia possui é um conhecimento para invenção de mundo e invenção de si, e não um conhecimento entendido a partir do modelo da representação, em que a pesquisa estaria voltada para representar uma realidade, um mundo pré-existente. Então, tem uma outra forma de entender. Então, em que consiste essa atenção cartográfica? Então, ela funciona pela detecção de signos, afetos e forças circulantes, ou seja, pontas de um processo em curso. A detecção e apreensão de material, em princípio desconexo e fragmentado, de cenas e narrativas, requer uma concentração sem focalização e uma abertura que não se furta à distração. No livro Pistas do Método da Cartografia, eu destaco quatro gestos atencionais que buscam entender, que marcam o funcionamento da atenção no trabalho do cartógrafo. São eles. O rastreio, o toque, o pouso e o reconhecimento atento. A atenção, e isso é bem importante, não é caracterizada pela busca de solução para problemas dados, e, tampouco, é orientada pelo interesse do pesquisador. É uma atenção, ao mesmo tempo, concentrada e aberta, estou insistindo sobre esse ponto, que, em seu primeiro gesto, o rastreio, faz uma espécie de varredura no campo, um rastreio sem alvo pré-definido. Podemos chamá-la de flutuante, como sugeriu Freud, ou de uma atenção espalhada e distraída, que vagueia sem ponto de ancoragem fixo. Sem piloto, sem comando, sem controle, ela varre o campo até encontrar algo que, em função do estranhamento gerado, dá lugar a um segundo gesto, o toque. Tocar e ser tocado. O problema pode ser colocado. Frente ao afeto que me toca, o reconhecimento automático dá lugar à experiência de problematização. E vem aí o terceiro gesto, o pouso. A atenção e o tempo cronológico são suspensos. Vamos ver o que está acontecendo. Tal gesto constitui um pouso no movimento, e não, como eu disse, uma pausa do movimento. Segue-se o quarto gesto, o reconhecimento atento, que, como propôs Bergson, opera por circuitos inventivos que vão produzindo sentidos num movimento sucessivo de retomada do problema, que fecha provisoriamente, mas sem se esgotar num sentido único ou numa solução definitiva. Então, eu estou passando rápido, de modo geral, é um texto publicado, mas, assim, o que é importante colocar é que esses quatro gestos da atenção do cartógrafo, rastreio, toque, pouso e reconhecimento atento, possuem uma única diretriz, o acesso ao plano dos processos de produção de subjetividade e de objetividade, que Deleuze e Guattari denominam de plano coletivo de forças moventes. Esse é entendido como uma dimensão de virtualidade que coexiste com o plano das formas atualizadas e momentaneamente estabilizadas. Então, estamos aqui no coração da cartografia. Frente a outros métodos de pesquisa e de pesquisa e intervenção, a singularidade da cartografia é considerar a existência dessa ontologia das forças e dos processos de produção que são reiteradamente buscados durante a investigação. É uma investigação, então, que não se baseia na busca de soluções para problemas dados, que não se apoia numa política cognitiva da representação, e sim numa política cognitiva da invenção. Isso não é algo natural nem trivial. E, nesse contexto, a experiência com a arte revela a sua potência de produção de regimes atencionais mais propícios à experiência de problematização que move a investigação inventiva que se dá na cartografia. Então, retomando, né? Estou começando a cruzar os dois pontos da fala. A experiência com a arte revela a sua potência na produção de regimes atencionais mais propícios à experiência de problematização, que é o que move a investigação inventiva na pesquisa cartográfica. Então, vai ser preciso uma ativa receptividade ao plano de forças, ao que nos coloca, aos que nos toca, aos enigmas, ao que não cabe nos esquemas recognitivos, ao que excede a representação. Trata-se aqui de uma aprendizagem inventiva. O que caracteriza a aprendizagem inventiva é justamente não se limitar à solução de problemas, mas incluir como seu momento mais importante a invenção de problemas. Aprender a problematizar, eis o primeiro desafio do cartógrafo. E é isso que a arte oferece como experiência. Barrar o automatismo da recognição e atentar ao que coloca problema é um ponto privilegiado entre a arte e a cartografia. A atenção, seja à obra ou ao mundo, bem como a atenção a si, são os dois lados da experiência de problematização. A invenção de si e do mundo, a formação do cartógrafo e a produção de conhecimento, são processos indissociáveis e coemergentes. Para concluir, podemos dizer que o funcionamento da atenção, tanto na experiência estética quanto no trabalho do cartógrafo, revela que ela não é um processo único e homogêneo. O prestar atenção é apenas um dos atos de um processo complexo que inclui modulações da cognição e da própria subjetividade. Seu funcionamento envolve a duração, a suspensão da atenção funcional, bem como a redireção e a conversão com mudanças na qualidade da atenção. A subjetividade contemporânea não sofre de falta de foco, mas antes de excesso de focalização. Mas a focalização, por si só, é estéreo para a invenção. O mais importante é o cultivo de uma concentração sem foco e uma abertura ao encontro com a dimensão de virtualidade da vida. A dificuldade de concentração que caracteriza as formas cognitivas predominantes nos dias atuais requer estratégias consistentes e inventivas que escapem à ditadura dos medicamentos e das receitas oferecidas pela maior parte das terapias cognitivas. nossa aposta é que a experiência com a arte indica um caminho para outras atualizações da atenção e da subjetividade. Com o cultivo da atenção, na experiência estética, temos em mãos a potência de reativar regimes atencionais abertos ao encontro com a virtualidade que nos habita e que existe no mundo, concorrendo, então, para sua reinvenção. Obrigada. Aplausos 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 Aplausos